O Valdi! Boa noite, professor. Tá com a camisa do Fluminense, Valdi? É. Ah, não. Então vou fechar a câmera. Quem responde é o Vitor. Fala aí, Vitor, com esse cara aí. Fala aí. Saudações, tricolores, Vitor. Saudações. O internacional que sabe da vida de vocês. Fala aí. Finalmente conseguiu passar da gente no campeonato. Tá fazendo gracinha agora. Anota a placa que depois já ficou longe. Não tem jeito, não. O caminhão já passou. Diga lá, meu irmão. Ô, Vitor, o que acontece é o seguinte. Apareceu uma cliente no escritório e nessa febre que estava tendo no início do ano, daqueles copos Stanley, ela viu no Instagram um anúncio do copo da marca Ikeg. E ela foi e comprou o cartão, comprou o copo. Passou três, quatro meses nada do copo chegar. Ela entrou em contato com o cartão de crédito. O cartão de crédito disse que ia cancelar a compra e parar de debitar. O cartão não parou. Aí ela voltou a cobrar. Ela ligou novamente pro cartão. O cartão agora criou empecilhos pra poder parar de cobrar. Falou que ia terminar a cobrança, continuou cobrando e agora criou outros empecilhos pra terminar de parar de cobrar. Entretanto, ela entrou no Google e pesquisou sobre o copo Ikeg e viu que existe mesmo uma fábrica, não é golpe, e que essa fábrica está passando por problemas lá que muitas pessoas compraram e não receberam, e outras compraram e receberam. Então, a dúvida dela é a seguinte, ela quer o copo, mas ela não sabe se ela espera a empresa ou se ela cancela a compra processando a empresa e o cartão de crédito, porque não cancelou a compra quando ela pediu. E eu fiquei nessa dúvida aí do que orientar ela nesse momento. Olha, ela não recebeu o copo. Simplesmente recabra o direito de arrependimento. O copo não chegou pra ela, tá no prazo ainda. Artigo 49, sete dias. Pra se arrepender da compra. Não, mas ela comprou tem meses. Sim, mas não tem problema. Sete dias são do recebimento, Valdir. Do recebimento. Do recebimento. Ela não recebeu, então ela pode arrepender, exerce o direito de arrependimento, e o fornecedor tem que comunicar pro administrador do cartão pra fazer o estorno do dinheiro. Beleza. Obrigado, Vitor. Beleza? Simples assim, Valdir. Faz o direito de arrependimento. Faz o direito de arrependimento e tá feito. Eles vão fazer contato, vai até resolver o problema deles mesmo, que não deve ter o copo pra te entregar. Desfaz o negócio e foi. Ah, e se mesmo fazendo isso, eles respondendo que desfizeram o negócio, o cartão continua te cobrando, pronto, aí você tem um sobre direito, bem melhor. Beleza. Tá, meu amigo? Obrigado.